Nós evoluímos e damos bons exemplos para os que aí vem E a todos Aos nossos inscritos e não inscritos E aos que vão chegar, obrigado A você que está nos vendo Muito obrigado Obrigado a Google Obrigado a YouTube Que nos concede, né? Esse caminho lindo e maravilhoso Para que possamos deixar uma luz Aqueles conflitos, aquelas aflições E saber ou não saber, conseguir fazer ou não fazer A seu lar, sua casa, o seu reparo Não é? Fica muito em dúvida aí Então que muito obrigado aí a esse meio de comunicação Porque mesmo porque iremos um dia E seremos um grande legado no planeta Terra Mas que nossas gerações possam assim estar unidas Para fazer sempre o melhor Para deixar para os que vêm aí na frente Pouca dificuldade E com muita luz Obrigado aí A todos aqueles que estão inscritos aí no nosso canal O meu e o meu amigo aí O Esclen Obrigado Pulo do Gato E vou mostrar para você E vou mostrar para todos aqueles que vão nos ver Como é belo e maravilhoso Trabalhar honesto E ajudar o próximo Então nosso sucesso Depende da nossa honestidade E nossa verdade Então Obrigado O Grande Guerreiro O Eras O Esclen O Esclen O Esclen O Grande Obrigado Obrigado a você aí queridão Ficar na paz Estou com você Estou com todos Muito obrigado Ficar com Deus Quero aproveitar o ensejo Agradecer a todos Todos que nós vêm Mulheres Senhores Senhoritas Rapazes A moçada Os meninos As meninas E todo o planeta Terra Obrigado Aí está Para vocês verem E conferir Aí são os inscritos Que a gente Tem aí Né Olha No mundo aí Tem inscritos também Egito Arábia Saudita Romã Índia Índia Tailândia Tudo escrito Vietnã Vietnã Japão Coréia do Sul Coréia do Sul Rússia Estamos aí Com a Rússia Suécia Filândia Tudo escrito Rússia Vou procurar aqui Para ver se a gente acha Polônia Polonês aí Obrigado Polônia Suécia Dinamarca Alemanha Nove inscritos Na Alemanha Obrigado Alemanha Polônia Escolar E E E E E E Austrália Austrália E Mas Está ruim Itália França Reino Unido Turquia Sérvia Romênia Sérvia Espanha 20 inscritos na Espanha Obrigado Espanha Portugal 29 inscritos em Portugal Estamos juntos Portugal França Nove inscritos na França E Vamos descendo Marrocos Argélia 7 inscritos na Argélia Olha aí Que beleza Então ficamos assim Dê o seu Se inscreva Se inscreva Se inscreva No nosso canal Arábia Saudita Dois inscritos na Arábia Saudita Dê o seu Se inscreva No nosso canal Esteja com nós Romano Entre para esse Que será o legado Do nosso País O Brasil Para o Planeta Terra Todos inscritos Obrigado Todos não inscritos Também muito obrigado E os que estão Nos vendo aqui Pela primeira vez Muito obrigado Estou só aqui Mostrando aqui Como que o sucesso Vem para as pessoas Que trabalham Com a verdade E com a honestidade Com todos Tá certo? Olha lá Escrito lá Na Nigéria Angola Níbia Moçambique Manda Cascar Manda Cascar Lá em Manda Cascar Temos um escrito Moçambique E assim eu mostro Para vocês Para incentivá-los E entrar Olha lá Canadá Sete no Canadá México Trinta no México Cuba Ainda não temos 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 na República Temos na República Dominicana Cinco inscritos Estados Unidos 72 inscritos Nos Estados Unidos Aí está aí A todas as pessoas Que estão nos vendo Como nós somos importantes Como nós somos importantes Estados Unidos E obrigado A El State Por nós acessar tanto E dar esse privilégio De estar com vocês Sempre Obrigado Marcos Messi Agradece Fica com Deus Equador 4 no Equador Colômbia Venezuela 8 Suriname 1 Brasil 4.949 inscritos Bolívia 2 Peru 8 Chile 5 Argentina 19 Obrigado aos irmãos Argentinos Obrigado Esteja com nós Estamos com vocês Obrigado a Deus Acompanhe E assim nós terminamos O nosso Canadá E a Islândia Finlândia Finlândia Tá Finlândia aqui Já vem a Coreia Malásia Japão Coreia Obrigado aos Coreanos Coreanos aí Grande 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 Coreanos Obrigado Fica com Deus Obrigado Eu espero estar Realizando Uma vontade Minha De Dividir Esse espaço Com vocês Com vocês Meus queridos Irmãos e irmãs Que fazem O nosso sucesso Aqui Então eu só estou compartilhando Tudo aquilo que Vocês me deram Deram aos meus guerreiros A minha família E a todos nós Muito obrigado E 2017 Estamos aí no mês de março Isso aí começando E temos muita Muita coisa Para fazer pela frente E muita saúde E paz E obrigado Dê o seu sim Não esqueça de nós Inscreva-se no nosso canal E muito obrigado 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 ao guerreiro O grande guerreiro Pulo do gato Obrigado Aqui estamos Vou mostrar agora O meu amigo Pulo do gato Aonde ele pretende ir Aí ó Estados Unidos Como nós somos Tão queridos Se eu sou Imaginem ele Não é Olha aí As cidades Norte-americanas Que nós estamos aí Todos os Estados Unidos Nevada Califórnia Arizona Uchão Idolo Aregão Washington Aqui não dá pra ver Dakota do Norte Dakota do Norte Escucha Minnesota Yoma Nebraska Tá vendo aí Como nós estamos felizes Dakota do Sul Dakota do Norte Dakota do Norte Dakota do Norte Dakota do Norte Minnesota já foi Minnesota já foi Michigan 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 Ios Indiana Missouri Kansas Kansas O que ama Arkansas Louisiana Mississippi Tennessee Geórgia, Alabama, Mississipi, Geórgia, Flórida, está Flórida aí onde tem muito brasileiro, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia, Virgínia Ocidental, Royal, Percivânia, Marilândia, Nova Gérsia, Nova Iorque, aí estou, Nova Iorque, Nova Iorque, Percivânia, Rondé, Islândia, Machachutes, Nova Iorque, Miami, 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 aí estamos nós, Michigan, terra da corrida, e aí estamos Carolina do Norte, estamos para todo lugar, Alaska, estamos até no Alaska, para vocês verem aí, até no Alaska nós estamos aí, está vendo? Havaí, estamos no Havaí também, olha lá, então vocês podem ver que estamos no Prenta Terra, certo meu querido amigo e irmão do Pulo do Gato, então ficamos assim, estamos aqui em todo o país, Estados Unidos em peso, e ficamos assim, vou mostrar aqui, vou mostrar aqui uma coisa aqui também, que é importante para todos que, todos saibam, né, da importância, vamos ver se eu consigo mostrar, né, vamos lá, vamos lá, vamos lá, é que tem vídeos gravando, né, você, para o convite seu aí, você mesmo, é, estou falando contigo, é, se você fez uma porção em sua casa, se você fez uma parede, fez uma pintura aí na sua cozinha, não importa, você tem um vídeo, tem, mande para mim, mande para mim que os, os quatro mestres e seus amigos está lá, o canal, os quatro mestres e seus amigos, esse é o nome do canal 4 do Marcos Mestre, é o quarto canal que será nosso, tem lá um convite a você, para você participar desse canal e começar a fazer a propaganda do seu trabalho, não é, do seu trabalho, daquilo que você está aí resolvendo e realizando, não importa se é profissional ou não, lá está cheio de profissional, é só profissional que tem lá, tá bom, nós temos arquiteto, temos engenheiros, temos arquitetos, temos mestre de obra, temos ajudantes, temos ajudantas, temos pintoras, temos pintores, temos azulejista, temos, é, nos ambos sexos teremos um canal familiar, é um canal oferecido por mim e para todos, tá bom, será bem legal ver vocês com nós, tá bom, mande seu like, mande seu like aí, mande seu vídeo aí, na inscrição, na inscrição não, no comentário, desculpa aí, conferindo, no comentário, tem um comentário, então vocês tem aí um vídeo aí, para aprender, para aprender, copiar o vídeo e levar ao comentário o seu link, para que eu possa copiar o seu, o seu vídeo, no comentário e levar para o meu canal 4, os 4 mestres e seus amigos e amigas também, só que amigas não está aí no texto aí, porque não coube as palavras, ficaram muito longas, tá certo, mas as amigas também são todos convidadas, inclusive, temos aí, mais de 25% aí, 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 uns 30% de sexo feminino que nós assiste diariamente, tá bom, e estamos aí em 200 países, não é, 200 países, todas as cidades dos Estados Unidos, todas as eras, todas as eras, estamos na, na América do Sul, do Norte, estamos em todas as ilhas que tem no planeta Terra, também, dá uma olhada aí, que eu tenho até um vídeo mostrando isso aí, que nós estamos, na verdade, já, elevando nossos conhecimentos do Brasil, para o planeta Terra, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai, obrigado mesmo, muito bom, Deus abençoe. Estou, bom dia, estou, dê o seu sim, inscreva-se no nosso canal, esteja com nós, conheça o canal 4, os 4 mestres e seus amigos, não é, esse é o título do canal 4, entre nele, e assim que você puder, dá uma visitinha, ai, se tiver vídeos para ser colocado em nosso canal, aí tem um convite no Marcos Mestre 1, Marcos Mestre 4, tem lá um convite lá, até como você consegue colocar aí o seu vídeo, não é, no comentário aí, tá bom, tem lá uma indicação, lá, conforme você pode conseguir, se tiver um vídeo aí, instrutivo, útil, agradável, então vem com nós, vem para o canal Marcos Mestre, para as senhoras, senhores, senhoritas, para todos, tá certo? Não está lá, agregado lá, amigos e amigas, porque não coube na extensão das palavras lá, não é, possivelmente vamos ver se a gente consegue por amigas também lá, mas eu quero que as amigas também participam, certo? Venha com nós, entre para eles, que será o legado do Brasil para o planeta Terra, tá certo? Ficamos assim, obrigado. E aqui sou, obrigado, dê o seu se inscreva-se no nosso canal e aqui como eu disse, se você trabalha na questão civil, engenheiro, arquiteto, ajudante, nós evoluímos e damos bom exemplo para os que aí vem e a todos os nossos escritos Se tudo está difícil, a multidão já te cansou, o meu Deus nunca falha e nunca falhou Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé, o meu Deus entra na guerra, peleja por você Levante os seus olhos Aqui está, uma rachadura bem feia Olha lá Vou fazer a primeira gravação aqui que eu vou estar consertando bem em cima da laje Então vou mostrar aqui, conforme está aqui, uma rachadura bem antiga Vou fazer um conserto aqui especial para vocês aqui Aí está, dia 25 de fevereiro de 2017, sábado de carnaval Vou mostrar aqui conforme eu vou fazer aqui, ó Então há uma rachadura aqui nessa laje, certo? Uma rachadura daqui até lá, dá quase 3 metros de rachadura, tá certo? Então ela foi já coberta com massa, com cimento de cola, com um monte de coisa aqui Mas nada disso vai resolver Então o que eu vou fazer? Já fiz isso em outros lugares também Então primeiro eu vou descascar para poder descobrir onde está a rachadura E daí se inscreva-se no nosso canal e esteja com nós E vou usar aqui acetona Acetona Tem produto que as mulheres e até os homens usam para tirar esmalte da unha, né? E vou usar isopor, tá certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou dissolver ele Fazer uma cola e pôr na rachadura Para vedar a infiltração da água, né? A água que está passando Primeiro eu vou descobrir onde está a rachadura Não é? Então aqui eu vou varrendo Certo? Vou varrendo direitinho Ela já está se apresentando onde está a rachadura Eu não estou com martelete aqui Mas eu posso fazer com uma ferramenta bem antiga aqui, tá certo? Então aqui eu vou Tirando a máscara para em cima, né? Essa massa está toda em cima Primeiro eu vou tirar Para poder saber aonde eu tenho que tratar o problema, né? Então se não tiver uma martelete Eu tenho martelete, né? Mas eu estou aqui usando uma ferramenta Pode também usar aí uma Uma talhadeira, né? Também Tá certo? A marretinha também tirar Como tem essa ferramenta que eu faço Fundação, né? Então Também dá Vai picotando, hein? E arrucando também Vou fazer uma ferramenta Para poder Para poder Puxa 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 Não esqueça de nós Semana do carnaval Sabadão Vou apraiar amanhã Domingão Dia 26 Amanhã Vou apraitar em Passar o meu carnaval lá Filmar lá as festas que tem lá Passar para os inscritos E não inscritos Tudo que eu vou Passear lá, certo? Vou passar a vassoura Para limpar Temos aí acesso A mais de 200 países Mais de 200 países Em guerra ou não Certo? Temos aí no nosso canal Parei de inbox Temos no nosso canal Parei de metrô e entulho Ainda vou fazer o meu projeto Casa toda feita com entulho Quero ver se eu faço esse projeto em breve Casa feita toda com entulho Gasto só com cimento e ferro Alô senhor? Aí está a rachadura Ficamos assim Aqui está Comecei cortando aqui, certo? Vocês podem ver que está o filete aqui Aqui a rachadura aqui Está certo? Dá para acompanhar a rachadura aqui Ela vai indo para lá Vai bem no centro do quarto Aonde que vaza Por essa laje ter pouco cimento Olha lá Pouca ferragem Cedeu Tem mais de Mais de 35 anos Aí tem uns 40 anos A rachadura aí está Estou procurando ela Ela está vindo para cá Primeiro eu estou limpando Depois o que eu vou fazer? Vou fazer uma calda aí Com isopor No solvente Ele vai virar uma cola E vou passar primeiro O isopor aí Ele tem retido Tá certo? As rachaduras aí primeiro Para vedar Vamos lá Aqui é uma laje, né? Cheio de coisa aí dentro Olha lá Segundo aí Vamos abrir o Vão rastreando Tirando a massa de cima Para achar o ver O veio, né? O veio onde está vazando A rastadura da laje Está embaixo da massa Está embaixo da massa Então tem que procurar o veio E ir limpando Para poder achar o veio Para fazer o reparo E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos limpar agora. Vamos ver o trabalho, o que está acontecendo. Resolvendo o problema grave aqui, já tem 40 anos essa laje, mas ela tem um veio que está vazando. Vamos descobrir a condição que nós temos que reparar. Vou usar isopor e acetona para fazer esse trabalho. Aqui está o veio, aqui o veio, aqui ó, onde está entrando água, infiltrando. Estamos em uma laje aqui, certo? Está até garoando hoje, mas já deu uma parada agora. Estou aproveitando o ensejo aí para cumprir até aqui, porque ela está vazando bem no meio e cai pela lâmpada lá, causando maior problema. Se inscreva-se no nosso canal e esteja com nós. Estou com vocês aí mostrando bem de pertinho aí que eu estou fazendo. Obrigado. Aqui está a rachadura. Vocês podem ver, ó. Ela vai ter lá embaixo. Está vendo? Ainda falta um pedaço ainda para mim fazer ainda. Mas eu vou estar abrindo aí, posteriormente aí. Não é? Eu fiz mais ou menos, deixei mais ou menos uns 60 centímetros lá, sem fazer 60 ou 80 centímetros. Dali para lá, né? Como o tempo não está muito legal, então eu fiz dali para cá, todinho. E vou fazer o terno aí um outro dia, tá certo? Ficamos assim. Isso aqui sempre vazou. E muito, né? Como vocês podem ver aí, ó. Olha lá. Né? Toda essa parte eu fiz aqui até a lâmpada, passando da lâmpada, quase lá embaixo, ó. Escoze tudo aí, não é? Tá certo? Ficamos assim. Obrigado, Deus. Se inscreva no nosso canal e esteja com nós. Estamos... Vamos lá. Estou. Deus, se inscreva assim no nosso canal e esteja com nós. Estamos com vocês sempre. Agora eu vou mostrar aqui uma novidade. Essa não tem na internet. Já fiz outras vezes aí, não é? E agora eu vou ter a oportunidade de fazer aqui numa rachadura de uma laje. Tá certo? É... Está meio que garoando, né? Está meio garoando, mas... Vou tentar mostrar aqui como que eu vou fazer. Então nós temos uma rachadura aqui, ó. Como eu já mostrei lá embaixo, né? Tem uma rachadura na laje lá por baixo. Ela passa de um lado para o outro. Tá certo? De forma que ela já foi coberta com massa e tudo mais, mas continuou a vazar. Tá certo? Então o que que eu vou fazer? Já sei mais ou menos na localiza aqui no meio da laje. Onde que... A lâmpada, né? A lâmpada. Então primeiro eu vou descascar, certo? Estou aqui com uma ferramenta aqui, ó. Certo? Primeiro eu vou descascar isso aqui, ó. Certo? Para poder descobrir aonde está a rachadura certinha aqui, ó. Certo? Como vocês podem ver. Ela se encontra aqui. Eu já achei ela. Então ela atravessa daqui para lá, ó. Tá certo? Eu vou descascar o que eu vou usar. Primeiro eu vou descobrir as rachaduras, não é? E vamos seguir. Ó. Está tudo coberto com massa, mas chove aí. Entra água, infiltra. Então eu tenho que tirar essa capa aqui e limpar direitinho para achar a rachadura da laje. Tá certo? Ficamos assim. Dê o seu sim. Se inscreva-se no nosso canal. Esteja com nós. Estamos com vocês. Aqui está. Comecei cortando aqui. Certo? Vocês podem ver que está o filete aqui, ó. Ó. Aqui a rachadura aqui, ó. Tá certo? Dá para acompanhar a rachadura aqui. Ela vai indo para lá. Vai bem no centro do quarto. Aonde que vaza. por essa laje ter pouco cimento. Olha lá. Pouca ferragem. Cedeu. Tem mais de 35 anos. Tem uns 40 anos, ó. A rachadura aí está, ó. Estou procurando ela. Ela está vindo para cá, ó. Primeiro eu estou limpando. Depois o que eu vou fazer? Rachadura aí primeiro. Para vedar. Vamos lá. Aqui é uma laje, né? Cheio de coisa aí dentro. Olha lá. Aqui estamos. Vamos preparar a massa agora para fazer a rachadura com cimento, açúcar e água. Vou pôr cimento. Vou fazer duas camadas. Vou pôr açúcar. Aqui tem três colheres de açúcar, três colheres de açúcar e um quilo e meio de cimento. Um quilo e meio de cimento, um quilo e meio de cimento e três colheres de açúcar. Vamos agora misturar o cimento com o açúcar. Vou passar na rachadura primeiro. Para já ir vedando antes que a chuva aperte e venha. Este está galoando um pouquinho. aqui ó. Fazer uma calda mole. Para que ela possa escorrer pela rachadura. Tem um pouquinho de açúcar que é para ela não trincar. Não passar umidade, né? Vamos começar por aqui. Vamos começar lá por fora. Já está galoando. Aqui. Deixa eu ver se dá para ver daqui. Aqui dá para ver. Vamos fazer assim. Vamos aqui. Vamos lá para ver daqui. depois completa com massa né o preto anivela com massa e faz outra impermeabilização em cima da massa e aí está prontinho prontinho como vocês podem ver e aí ó dois lados fechadinho é certo a lista e eu sou se inscreva-se no nosso canal esteja com nós mais uma de um marcos mestre isso é coisa de fazer aqui a dos meus avós que meu pai usava o ingrediente açúcar para a massa ficar melhor e aí está e como também usavam óleo para o cal grudar na parede tá certo então é coisa do dos antigos essa aqui tá bom tá com Deus tá cimento com açúcar até chovendo agora pegando as garotas tem que dar uma cobridinha que ele leva um tempinho para secar aqui ela vai escorrendo vai escorrendo na rachadeira e aí a cobecinha aqui tá caroando não é tá dando mas vou pôr este aqui ó vocês podem ver daqui a pouco já seca que é cimento né cimento com açúcar para vedar vamos fazer agora destilado que está no seco que aqui é uma cobertura né vamos ficar assim da mesma forma vamos fazer nessa mesma rachadinha tá certo geralmente é o lugar que vaza porque a caixinha até uma altura pega menos concreto em cima dela geralmente não coloca um plástico por cima da caixinha não dá uma impermeabilizada primeiro antes de concretar a laje aonde vaza muito aqui feito um buracão maior aí tá certo para atingir mais ou menos a parte de baixo para poder calafetar bem lá embaixo então tem mais tem mais material aqui já secou tem menos não tem mais está secando e está super seco tô pondo a mão já tranquilo aqui ó certo vamos assim brigar com deus bom carnaval bom 2017 e que todos os meus os meus os nossos inscritos nossos quatro canais não é esteja aí passando carnaval muito muito legal e após o carnaval estaremos novamente aí com novas obras aí tá bom bom carnaval você que está aí me assistindo nesse momento e que sua família e todas que vem ao seu redor não esteja feliz não é para valer o trabalho do ano todo que vamos ter aí para frente aí não é até chegar ao final novamente do bom obrigado tá com deus está prontinho prontinho sequinho chuva já era faz tempo né deu tempo de secar tranquilo aí ó beleza que ficou está secando né deu seu se inscreva-se em nosso canal esteja com nós estamos juntos aí isso aqui é uma a preparação que eu conheci como meu avô com meu pai não e colocar um pouco de açúcar para que não venha trincar na hora que seca né dá mais firmeza e dá mais é durabilidade e também dá mais aderência e fica muito bom Olá tá vendo pertinho para vocês verem aí ó pertinho pertinho tem três colheres de açúcar e um quilo e meio de um quilo e meio de cimento e três quilos de areia é dois por um dois por um dois por um e uma colher cada meio quilo de cimento uma colher de açúcar deu seu sim inscreva-se no nosso canal esteja com nós está ali prontinho prontinho tá vendo agora é só esperar a chuva vir fazer o teste aí obrigado obrigado agora vamos preparar a massa vamos colocar vamos colocar a areia com um pouco de pedra o cimento para poder fechar Vamos pôr o cimento, somente mais ou menos um quarto de cimento, um quarto de cimento Vamos pôr um inteiro de dois por um, dois de areia e um de cimento fica bem forte, agora vamos pôr o açúcar, açúcar refinado é para impermeabilizar Misturar o açúcar com a pedra e o cimento, vamos pôr a água, está garuando né Estou aqui fazendo sem colher, porque na verdade a ferramenta está tudo na obra que agora está paralisada por causa do carnaval, hoje é sábado de carnaval, dê o seu sim, se inscreva no nosso canal, esteja com mais, entre para esse que será o legado do nosso Brasil para aplicar o planeta Terra, ajude, aqui ajuda, vocês podem ver, a massa bem forte né, dois por um, pouquinho de pedra e o açúcar, açúcar para impermeabilizar né, dar umas ligas Mas aí já está bom, agora vamos fechar o ovo óvulo Vamos aqui Rapidinho Eu vou ter que ancorar aí essa Essa garoa aí, né Aí está Vamos lá Tem que ser rápido para colher e cobre Para não é leve Vamos lá Lembrar, isso aqui é só para vedar Não é para ficar bonito E aí depois vai fazer um piso em cima geral Para poder me verar direitinho Vamos lá E aí está. Está garuando, sábado de carnaval, dia 25. Vou fazer mais um pouquinho de massa só para terminar. Mas aí já deu para ver, mais ou menos. O pindinho, né? É normal, chuva de verão mesmo, mas o sol já está querendo aparecer. Ele vem e volta, vem e volta, vem e volta. Então é isso aí. Agora vamos aguardar. Você vai trabalhar, estou aqui, tá aí, hein? Abri a loja, vou montar a banca lá. Está aí meu mano, vai levando aí a banca dele. Vou montar ali na esquina para vocês verem como é que funciona. Eu estou na casa dele aqui, agora ele vai trabalhar. Hoje é sábado. É o cachorro preso. Nós estamos aqui na casa dele novamente, graças ao bom Deus. Estou aqui em Terrem, que é a cozinha. Vou mostrar a casa aqui conforme é, que é a cozinha. Estamos na praia de Terrem, que é a dispensa, que é o quarto. O quarto do casal da minha coelha e do meu irmão. Aqui é o banheiro. Tem mais um banheiro lá fora. Aqui nós temos mais um espaço de uma sala, uma antessala. E aqui nós temos a sala onde nós dormimos aqui tranquilamente, ó. Na casona boa, confortável, como vocês podem ver. E até a mesa de bilhar aqui dá para jogar aqui e tal, né? Além de ter a área do quintal, que é enorme, muito enorme. Deixa eu ver se está aberto aqui, fechado. Aqui tem um barzinho, ó. Aqui tem um freezer. Tá certo? Aqui estão meus familiares, ó. Tá meu pai. Aqui é meu pai, ó. Aqui é meu paizão. Aí, ó. Vou dar uma passada na família aqui. Toda minha sobrinha. Minha mãe. Sobrinho. O Alessandro. Meu sobrinho. Olá. Aqui é a Alessandra novamente. Tá aqui minha cunhada Vera. Meu pai novamente aqui, ó. E assim está toda a família. Aqui está toda a família reunida aqui. Olá. Ó. Todos nós estamos aqui. Tem mais aqui, ó. Ó lá. Tem mais lá. E assim estamos. Bebezão nosso aqui, ó. A meta da minha cunhada. As crianças e tudo mais. Obrigado. Deus seu sim. Se inscreva-se no nosso canal. Esteja com nós. Estamos com vocês aqui também mostrando as nossas alegrias também. Estou aqui com o meu irmão, Valdir. Mestre Valdir. Estou aqui em Taianhém. Esse fim de semana. E estaremos aí trabalhando na segunda-feira em São Paulo. Tá bom? Obrigado. Deu seu sim. Deu seu sim. Inscreva-se no nosso canal. Esteja com nós. Estamos com vocês aí o tempo todo. Agora vamos ali montar a banca. Hoje é sábado. Dia vinte e quanto? Estou até me perdido. Deus aqui está. Eu também não sei não. Acho que é vinte e nove. É vinte e nove. Tem segunda-feira aqui nada? Aí está. Nenê Conserto. E outros eletros. Geladeira. Fogão. Máquina de lavar roupa. Panelas de impressão. Ceradeira. Ferro. Câmara frigorífica. Vou filmar aqui para o pessoal da população de Taianhém. Saberá onde pode encontrar o Nenê Conserto. Está aí. É meu irmão. Ali é o cemitério. Cemitério do Jardim Coronel.